Não, e você acha que isso só acontece na China? Isso acontece aqui no Brasil também. O Dudz estava contando uma história que um mendigo invadiu a gaming house... Era da Redemption? Era da Redemption? Era, né? Invadiu a gaming house do time dele, da Tishou. E no meio do jogo o Dudz falou, galera, pausa aí que tem um mendigo aqui na janela. Aí os caras falaram, não, Dudz, que porra é essa? Aí o Dudz falou, aí pausou, falou, galera, tem um mendigo na janela. Aí todo mundo falou, oi, tinha um mendigo realmente na janela? O cara tá no roupa. E aí os caras falaram, mano, que porra é essa? E o cara falou, não, eu brinquei com a minha mulher, ela tá com as minhas coisas aqui, eu vim buscar. Mas isso é fique Dudu não, tá? Ninguém até hoje prova isso, de fato é que isso aconteceu. Agora, tem foto do cara subindo no coqueiro da EDG lá aí. Deixa eu achar. E aí E aí Quizão E aí E aí Mano, eu achei um vídeo Do Cajol assistindo essa porra Calma aí, deixa eu achar no Twitter Tem que ter um controle 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 Aí Vitor, caso tu queira mostrar aí depois Te mandei aí no seu WhatsApp Voltei, tamo no draft? Opa, tamo É que eu to contando da história lá Do cara que subiu O coqueiro da IDG pra tirar uma foto do Uzi Obrigado Quem já falou disso aqui? Acho que não mano É que você tem que ter um controle Tem que ter um controle Não tem que ter um controle A gente faz um controle É bom Tem que ter um controle Mas por exemplo Tem que ter um controle einfach Numero Um Tristana pro Raichao de novo, tá? E Senna TK pra AL. Nossa, lembra que a gente viu um Milho Vados ontem? Lembro. Pelo menos é Milho e WAD, né? Cara, eu tinha esquecido. Mas você me lembrou. Infelizmente. Que eu queria ter esquecido. A gente até falou que não é legal, né? Mas eu acho que a Senna é. Cara, não sei, mano. Contra Senna é TK, velho? Cara, contra TK é muito bom, não? Ô, Elikete, você subiria no coqueiro da T1 pra tirar a foto do Faker? Iria. Igual aquele cara que subiu no... Coqueiro da EDG, né? Jafa 12. Obrigado, Coluís. É, eu tô ligado que rolou isso aí. Do cara da EDG, né? Isso é o melhor do que eu escolhi, porque os outros jogadores são muito bons. A gente tem uma parte do chat que tava aquele dia, e a outra parte que bugou de novo. Aí fica... Desce! Eu tô comendo um pãozinho com ovo aí. Alguém aceita? Desce batata? Tá bom, hein? A Trox contra Caçante. Cara, aqui a L tem Senna, TK, Hel, Azir e Caçante. Eu achei a compa da L bem mais forte. É porque eu não gosto de Senna. Mas a compa é forte. Eu acho a Trox ruim aqui. Eu não gostei da Trox, eu acho. Esse milho Varus aí também achei bem troll. É, e TK é muito bom contra o Varus, né? Vou aderir de novo, só que dessa vez não é o D. É Caçante. Aqui deu o LGD. Assim, o Varus pode ir pra DPS também, gente, fazer, né? Attack Speed. Se ele faz o quadro do Heigin-Soh, ele dá dano mágico, né? É, mais ou menos. Ainda assim, é muito auto-ataque, né? O cara só vai fazer Ninja Tab. E o... O Atrox nem joga esse aqui, tá? Eu sou o Atrox aqui, eu só choro, não? Só chora. O que você vai fazer nesse jogo? Tipo assim, eu tenho que pegar um flank do século pra chegar na Senna, torcer com a Zia, não estar ali do lado dela, porque senão ele te luta e você morre. Não, ficou bem estranho pra LGD aqui. Bem estranho. É Varus Attack Speed ali, ó. Pode ver tal tempo. Ah, tem que ser, né? Muito tanque. Acentidade de condicionamento legal, né? Cara, mas eu gosto do Varus Attack Speed. Você não gosta, não? O Dudão é hater, né? Do Varus Attack Speed. Depende da situação. Acho que nessa situação aqui, eu acho ele até legal. Pra bater na Hell, no TK, né? Problema que eu acho que o Varus Attack Speed contra a Zira, assim, se vai meio ruim. É, contra a Zira é foda mesmo. Tipo... Nossa, a Hell errou o que no grande? Uma Zaya seria muito melhor na LGD. Zaya contra Senna é Paya. Paya? Paya. Mas pra fight, assim, uma Zaya pra bater nesse stun, pra não tomar insectos. Ah não, com certeza, com certeza. Mas o problema é que aí tem que trocar o mid. Não pode ser triste, né? Tudo isso, um a um aqui, né? Um a um, um a um. Estamos de acordo, pessoal? Eu não vou fazer isso, né? Mas o Revolta. Ah. Se você parar pra pensar, vai pensar parado. Justo, né? Voltei, voltei. Jove? Segue o jogo, o jogo, o jogo tá pegado. Tira uma dúvida aí, gente. Milho, ele dá o range pra... Em área, pra todo mundo? Ele dá pro... Consegue dar o range com os dois ao mesmo tempo? Dá. Legal isso, né? Dá, 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 dá. Dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo. O range, o range. O range. Caralho, mano. Ranger? E o ranger, hein? Cara, eu posso... Eu posso tacar o gold na fogueira aqui? Mas o chat vai me apoiar no que eu vou falar. Tá bem. Maior bait do mundo foi o ranger falando que ia pra uma liga major e depois dando aquela desculpa esfarrapada falando que não. Não é bem assim, galera. Não é bem assim, galera. Não falei bem isso, hein? Vocês que entenderam errado, hein, galera. Pô, ninguém cogiu aquilo, né? Pelo mais Deus. Dormindo tranquilamente depois de espalhar uma quantidade de mentiras. Ai, ai. Muito pica, mano. Cara, eu lembro que eu perguntei pro Shultana. Ô, você tá sabendo disso aí, né? Na janela, ele. Mano, eu não vi nada disso, cara. Tá muito bem. Tá muito bem escondido essa parada. Não tô sabendo de nada. Eu consultei meus contatos aqui em todas as regiões. Pô, mano. Não, mas tipo assim, eu sei o que que tá por trás disso, né? É que eu não posso falar, mas digamos. Mas já falando, né? Digamos, né? Digamos que as coisas iam tomar um rumo diferente no começo desse ano, né? em questão do... de tudo, né? Do cenário de uma maneira geral, né? E acabou que, infelizmente, não foi possível, mas que em breve se teremos, né? Mais informações que eu não tenho, né, galera? Ilha das Lendas ia comprar vaga na LCS falei, tô leve desculpa apaga deixa eu voltar abre aspas dudes the boy Ilha das Lendas ia comprar vaga na LCS falei, tô leve fecha aspas dudes the boy tá, Baiano? Caso, né? Né? É isso Não fui eu sou apenas um mensageiro que você me deixou encarregado aqui da live hoje apenas um mensageiro quem falou foi o dudes mano, imagina se o Baiano lança um time na na LCS cara, imagina imagina olha só olha só vou apenas vou dar uma uma ideia aqui pra vocês pensarem sobre se o Ilha das Lendas se classifica no Qualify do Academy transmite esse ano o Qualify e o Academy que a gente participa do Academy então a gente vai tá transmitindo o campeonato que a gente participa e ano que vem nós transmitimos dois campeonatos que participamos cortinho apenas lancei a ideia a ideia está lançada o hype está guardado no coração de cada um aí e de cinema? cinema absoluto opa um gang pela lane tomaram e aqui a Inuans Legends ficou legal bem em Revolta não aqui é um a um já já falou inclusive já foi falado há 15 minutos a Inuans Legends Revolta tá flertando com a demissão não eu não tô falando nada tipo assim só tô dano e dá e puxar tipo opa oh Chanks oh my god galera galera ah esquisito hein galera oi Volta nem te perguntei o que você achou do meu time nesse Qualify muito bom muito bom uma line up forte uma ideia muito boa gostei da ideia de empreendedor legal né cara com a oportunidade ali é não god mandou bem demais mas se eu tô com o meu time aí vocês perdiam o Easy olha a play do Chanks vamos ver vamos ver deixa o soldadinho ali porra nossa senhora oh ele má vontade de jogar a LOL LOL do Raichal ali não foi não como é que vocês pensaram no nome do time é do time ah do time cara eu tinha dado umas ideias todo mundo tinha juntado umas ideias e tudo mais eu tinha tido aquele meme do Ranger né falando reclamando falando dessa geração estrutura negócio assim não então vocês não pensaram não não pensamos o Golt cara o Golt simplesmente deu o nome pra gente né aí o pessoal deu a ideia mais porque eram players mais novos e tal sabe ah bota fé bota fé não boa ideia é o Golt nunca errou guys quando chega num ponto que a Senna TK tá dando proxy não deixa o cara chegar na torre caralho esquece que eu falei o Varus perdeu duas waves ali já tá mais ele perdeu três waves embaixo da torre o Atrox matou hein ah mas é caçante velho eu falo assim eu tava comendo esse Atrox será que esse Atrox ficar forte faz algo não sei não sei também mano é muita range né o Atrox o Mokai roubado velho mas o caçante não tinha W também ou se ele usou W o cara deu muito dano ali o Atrox só que olha olha a build do caçante ali já é isso que dá medo né quanto mais tempo passa mais arma ele vai ter e a Tristana não tá forte o Bregos e a montanha é importante pra ele bem importante tá gente se deram esse Drake Free aqui o jogo fica muito melhor ainda pra eles fizeram 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 questão de tempo esse game aqui galera eles só perdem se eles quiserem muito perder muito sim time foa de de novo a LGD tá jogando flex do My Lens de revolta proibido ficar AP se quiser dar dano de Mokai vai build AP proibido dano mágico ai meu Deus do céu isso é cblol ai não é cinema vou falar de nível técnico mano na real isso é cblol é o caralho que nem no cblol tu vê uma merda dessa traz a LGD pra enfrentar o Mengudo aqui no Academy meu Deus do céu mano o Shanks fez o L hein esse é o L que não é não é não é LGD Décimo time da LPL é melhor que todos os nossos times aqui? Vocês não acreditam nisso, né? Não, décimo não. Assim, não é melhor que, sei lá, os melhores aqui não. Mas quem seria o décimo time de lá? Talvez LGD mesmo. Tipo assim, se a gente chega hoje, supondo, lá de campeão, você vai lá. E a gente enfrenta LGD. Décimo colocado da LPL. Cara, sabe o que é o pior? Eu acho que assim, eu acho que a Laude vai ser melhor. Mas é pegado, tá? Não ganho. Cara, eu acho que o robô na lane contra o Burdol, assim, ia ser um ponto, por exemplo. Cara, deixa eu colocar em perspectiva aqui, então. A LGD é melhor que a GAN? Pior que essa pergunta aí já muda tudo, né? Quando você para pra pensar, né? Pior que eu acho que a LGD é melhor que a GAN, velho. A LGD é melhor do que a PSG? Não. A PSG acho que é jogado. Não é melhor que a PSG, não. A PSG é jogado. Não é jogado? Dá pros dois, um ganhar do outro ali. Mas assim, a PSG é favorito. Tivemos jogo contra a PSG? Não. Nem falo disso aí, dá refluxo. Pois é, gai. Quando você para pra pensar, o cenário fica esquisito. Cara, podia ter... Eu já falei, assim, mano. Ia ser muito massa se tivesse uns campeonatos. Tipo assim... Pô, o time saiu ali... O time do CBLOL... Jogar contra esses... Sei lá, tem um campeonatinho lá na Europa. E joga contra o terceiro, quarto da Europa. Joga contra o... Sexto, sétimo ali da LCK e da LPL. É que não tem mais... Não tem mais campeonato, né? Tipo, secundário. Se pudesse ter aqueles campeonatos secundários, ia ter campeonatos mais assim, tier 1, né? Onde, pô... Aí ia ter aquele campeonatinho... Meio, né? Pô, não é premiação não é tão legal, não sei o que. Não vai ter muito time tier 1. Aí, pô, eles chamam LGD, LGD vai, sabe? Aham. Aí vai o time BR também. Esse é da hora, isso, né? Tinha que ter mais, né? Esse é muito bom. É, legal, legal, legal. Principalmente... Nessas épocas antes do MSI... Antes do Worlds, pós-Word, né? Sabe qualquer parada? Caralho, eu vou falar isso. Talvez eu seja um pouco julgado, mas eu vou falar isso. Se o Cebolão tem uma modalidade profissional... E é um campeonato aberto para o mundo inteiro... Estouramos. Estouramos qualquer barreira já criada no League of Legends. É, porque eu acho que ia ter muito time que ia querer vir, assim, sabe? Tu acha que aquele coreano lá, que é da... Ele é da Nonshin? Não, da Sandbox. No Twitter. É, Nonshin e Sandbox, tá? Ia virar para os jogadores dele e falar... Galera, vamos jogar um campeão lá no Brasil. Esse bolão. Se os caras reclamar... A gente vai. É, a gente vai. Não tem razão. Vocês vão. Não estou perguntando se vocês querem. Vocês vão. É na hora, gás. É na hora. É na hora. Sem pensar duas vezes. Vai gravar vídeo indo na churrascaria ali. Vai, vai. Viva o Brasil, carnaval. É isso. Vambora. Mas tira muito espaço dos mono, já que é um campeão mais curto. Ah, ô Torres Castro. Ô Torres Castro. Ô Torres Castro. Olha só. Acordei quatro da manhã, Torres Castro. São dez e vinte da manhã, Torres Castro. Porra. Ah, Torres Castro. Ai, ai, ai. Não, Torres Castro. Ô, mas assim... Imagina um X1 de Irelia. Gian Mago contra Closer. Porra. Cebolão presencial. Você tá toda gritando, Gian Mago. E imagina... Pai, seu Deus do céu. Imagina. Aquela off-season, você consegue ver... E vem também? Tem outra Irelia? Você consegue ver o seu time treinando com os jogadores, testando os jogadores num campeonato que não é o Cebolão. Vamos colocar como exemplo. Surgiu o boato, Titano a Pen. Uma semana depois, Titano Cebolão na Pen, jogando contra a T1, tu vai ver. E é um teste. Apenas um teste. Puta que pariu. Moleque, pelo amor de Deus, mano. Aipe. Tipo o The Massa Cup, é. Imagina... Você tem me te dar ao vivo? Parei, parei, parei. Fala, fala. Por exemplo... Na Europa, a gente tem o Cador agora na Feneric, por exemplo, né? Imagina a Feneric vindo jogar um Cebolão e o Cador fazendo uma coestrinho. Torcendo pela Feneric. Fala que isso não vai explodir de vil, tá ligado? E a Feneric vem cá e toma um pau pro Fluxo. Confia nos moleques. Confia nos cria. Imagina o Weebye, que tem o time dele também, né? Ah, MediCoin, não é? É. Opa. Ah, aqui. Tem um time que tá na flex do MyLens e outro time que tá jogando LPL aqui, né? Caralho, mano. O Meteor tá jogando muito mal, velho. Tá. Tá estranho, né? E ele jogou bem de mal, Kai. Foi MVP. Jogou, jogou. Caralho, ó o... Rai Chow. Caralho, mano. Tá tentando muito. O TP caiu agora. O TP caiu agora. Pô, não é possível que o TP caiu agora. Pô, o TP caiu agora, mano. Pô, quanto tempo eles tão apanhando essa porra tepa logo, cara? Ai, cara. Mano, esse TP me lembrou muito daquele moleque lá que subiu no coqueiro da EDG, velho. Pra ver o Uzi. Ou o mendigo. Que invadiu a Jogada de Show. Lembrou muito o mendigo, que imagina. Ai, 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 o Dudes. Fanbase do Dudes é maluca, né? Ai, ai, cara. Cara, por mim é o LGD da FF aqui, mano. Eles não vão ganhar esse game. Tipo, full AD contra dois tanques estando atrás, tá ligado? Muito difícil. Ah, o Atrox não tinha TP. E... Entendi. Eu acho que ele tinha, tá? Acho que era bug visual. Porque ele TP e ainda tava no cooldown. Isso, o TP dele buga ali naquele replayzinho ali, gente. É. Olha aí, a Summer Spell. Nossa, o Dudes. Imagina a revolta. Você tá de boa em casa. Nove da manhã, oito da manhã. Você só vai assistir um laozinho. Mas você abre a live aqui. Ai, tem um jogo. LGD contra Anyone's Legends. Aí a gente vira e fala, gente, aqui dá LGD nesse game 1 aqui pela comp. LGD ganha. Aí vai pro jogo dois. A gente fala aqui, deu Anyone's Legends. É, Anyone's Legends. Acho que ganha, né? Parece que vai ganhar, né? Aham. E aí a vida é fácil, né? É simples, pô. É muito simples. ZK? Cara, esse moleque que digitou no chat, ele tem esse perfil na Twitch com essa foto minha há muito tempo, mano. E ele não tira essa merda. Vamos timeout aqui de 14 dias aqui, pra você ficar suave. Calmou, calmou. Nossa, a cena útil. Mano, o Kassante só faz história aqui, né? Kassante e o Juazir. Caralho, foi battle da LGD, guys. Guys, galera. Galera. Meu Deus do céu, Zika. Nossa, Tristana. Chegou a cena. Deu merda. Ai, meu Deus. Graças a Deus, a gente tá contra a Flex do MyLenzy. Ai, guys. E aí, gente? E aí, gente? Não, aqui eu tô... Eu ainda sonho, tá? Com a LGDG nesse jogo, mas... É quase impossível. É, acho que... Pô, a Tristana jogou bem nesse W dela aí, tá? Ela vai usar no Z. Só aquela play que ele foi solado no mid. Olha lá. Porra. Foi bom, foi bom. Nossa, e olha a situação. Pô, a Iron Man's Legends também foi um time muito merda ali nessa play, tá? Porque eles estavam no Drake, viram que estavam o Baron, continuaram durante o Drake durante uns 10 segundos, aí desistiram pra sair correndo pro Baron, tomaram o Baron e não fizeram o Drake. E agora o Varus rouba. E agora? E agora? E agora? E agora? U agora? Não, e é Varus Attack Speed roubando no quê, tá? Sabe quanto de dano dá o quê do Varus Attack Speed? Dá tipo 20. 50 limpo, né? 50 de dano limpo. É. Ih, mataram. Caralho! Caralho! Guys. Galera. Vou pegar um, pegar um Varus Attack aí. Galera. Meu Deus do céu. Aí você quer me falar que a Laude consegue ganhar do LGD. Gustavo Rocha tá puto com vocês aí, chat. É normal o coração bater tão rápido assim assistindo a LPL? É. Sabe qual é o pior? É normal sim. É normal. É normal. A LPL tem dessas. Tem dessas. O Azir tá 4-0. Tem três itens. Rabadon, Nashor, Litbane. Se você toma um Q espetada do Azir, tu sente IRL, tá? Tu sente IRL. Tem três itens. Tem três itens. Tem três itens. Tem três itens. O pior desse... Ele só pede se quiser. É isso. Ele só pede se quiser. O pior desse Drake, eu acho, foi a moral do time, né? Foi humilhante, velho. Ele só pede se quiser. Ai, ai. Vários dois itens. Tristana, dois itens. A Trox, dois itens. No terceiro item eles ficam muito mais fortes, tá? Eu acho que o Varus vai fazer Terminus e a Tristana vai fazer Lord Dominic. O Malkai já tá full build e a Hell já tá full build. Aqui da cena já foi, tá? Tem um canhão. Ah, mas esse Azir compensa, né mano? É. O Azir compensa. O Azir compensa. Não tem esse... Não tem uma... Não tem uma vibração criação a chamar. Porque, assim, a gente fala. Naquele momento, ele já tá com essa linha de Tristana. Sim. O Azir do Shanks? Mas não estou entendendo, eles estão falando que é o Azir do Shanks porque é ruim ou porque é bom? Consegue escutar alguma coisa de bom do Shanks? Ele está 4-0, mano. Assim, o que eu escuto é Shurima. É isso que eu escuto. Ah, o Mokai perdeu a ult. Pô, o Mirror está afundando esse game. Tá. Tá o caralho. Tá o caralho. Tá, é o caralho. Meu Deus, o Mokai. O que é isso? O Azir, Shanks. Legends, never die. Tristana, 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 Tristana. Ai, meu Deus do céu. Opa, opa, opa. Guys, guys, temos um sonho. Vai, Makes. Não vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O campeão voltou. É LGD. Mano, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. O jogo estava muito ganho, cara. 4 barra 0. 4 barra 0. 3 itens, perde esse show, mano. E por que ele lutou no Mokai ali, sabe? Agora? O Mokai não é uma ameaça pra ele, o Mokai sozinho, né? Não faz sentido ele lutar ali. Ele tinha que ter lutado na hora que o Aatrox vem junto, né? Ele tinha que esperar o Aatrox chegar. Ele luta no Mokai no Aatrox e fica batendo. Ele não tem que fazer Legends Never Die aí. E o time fight tá todo separado também. Pô, pelo amor de Deus, ele merece perder, mano. Perde logo de uma vez. Vai pra casa. Puta que pariu. Nossa, mano. Cara, não tem como, velho. Nossa, o que esse cara vai dar tapa na cabeça desses moleques que não tá escrito? Ó, o Azir. Olha o que o Azir faz, mano. É só fazer isso. É só fazer isso, gente. É só bater, é só bater, mano. É só bater. Não, e o Baiano no chat mais cedo falando que a L ia ganhar. Caralho. Ai, meu Deus. Nossa. O que é isso? Tem até larva agora. A gente nem viu as larva. Um momento do jogo. Porque os caras não conseguiam dar hit na torre, velho. Eu nem sabia que eles tinham pego seis larva. Ai, meu Deus do céu, velho. Ih, deu merda. Ai, meu Deus. Legends never die. Vamos lá, Shanks. Crack, falei. Não. E o Baiano mais cedo no chat falando que é LGD. É, é. Caralho. Legends never die. Vamos lá. Nossa, eu odeio quando acontece isso. Eu penso assim, mano. É só o Azir bater parado que ele ganha. Aí ele vai lá, faz a playzinha e dá bom. Não, e é GG. É GG. É GG. Meu Deus, não sei, né? É GG. É GG. Ai. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não tem wave. Não tem wave. Não tem wave. É só não morrer. Não morre. Não morre, não morre que tá safe. Não morre. Meu Deus. Ah, tá bom. Ah, eu pago a conta. Puta que pariu. Eu vou desmaiar, velho. Cara, esse engage foi muito bom, mano. Com o follow-up do Azir. Bud está aí. É. A cena tem dois itens, galera. É isso. O Varos fez o Itzende e vai fazer términos agora. Nossa. Eu acho que ele vai terminar, porque ele já tem a BF, né? A cena fechou três itens, galera. Revolta. Que jogo feio da desgraça. Que jogo feio da peste. Tem esse áudio aqui? Eu posso usar esse áudio. Cadê? Abrir efeitos sonoros. Nem sei como é que faz isso. Depois eu vou aprender. Salsicha, um bagre. Salsicha, um bagre. Puxa, esse é o maior bagre que eu já vi na vida. Que pica. É muito bom. Nossa, o Azir levando torre, pô. É uma máquina. Ele não, né? Com o amor, com o cházinho. Cuidado. O chá do mal cai. TK entra na frente. Muito bem. Meu Deus, TP Flank do Burdon. Gente, só lida com a Trox e esquece o resto. Lida com a Trox e esquece o resto. Galera. Meu Deus. Ai, o Mirir se matou? Uou, a Trox. Ai, o Burdon. Caçante, caçante, caçante. Ah, que que... Caralho! Meu Deus! O que que aconteceu ali com a Zir, mano? Fez o L. Fez o L. Vai, Senna. Tenta dar GG, Senna. Tenta dar GG. Galera. Não tem Wave, né? Tá dar GG? Nossa, não foi GG porque não tem Wave. Cara, quase fightou muito mal, cara. Ele tá cheio de soldado, ele não tá batendo em ninguém agora. Mano, mano, mano. Esse cara é bizarro. Esse cara é bizarro. O Shanks. Puta que pariu, chat. Por que 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 você não me avisaram que esse cara... Ele era, tipo... Puta que pariu, mano. Eu falei ontem, cara. A Zir, eu confio no Faker. BGG. Scout. Deixa eu ouvir. Mais nenhum. Não tem nenhuma Zir que eu confio. Só esses quatro e é isso. Mano, não tem palavras suficientes pra descrever o que eu estou sentindo perante a esse jogo dos nossos amigos, a L. Puta que pariu. Eu confio no teu cu também. Cara, legal. A L não tem mais TP Flank. Vocês sabem onde o cara tá. Meu Deus, eles vão 50-50. A L vai ganhar isso, tá? Nossa, velho. Volkai. Cacete. Cacete, só tiro, só tiro. Cadê o Azir? Tá batendo o Azir. Ah, o botão morreu. O botão morreu, o botão morreu. Ai, ai, toma a espetada do Azir. Toma, toma. Shanks, craque. Joga muito, Shanks. Vai, mata todo mundo. Vai ganhar, vai perder, vai perder, vai ganhar. Vai, espetada nele, Kruko. Cadê a espetada? Cadê? Vamos pra base, vamos pra base, todo mundo. Meu Deus, esse Atrox. Eles estão com medo de dar GG? Não, não é possível. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de... Acaba, pelo amor de Deus. Mano, o Varos vai nascer, velho. 15 segundos pro Varos nascer. 10 segundos pro Varos nascer. Meu Deus, 10 segundos pro Tristana nascer. O caçante não tem TP. Galera, se a L morrer é GG da LGD. Meu Deus, o Tristana não tem TP. O Tristana vai dar TP pro... Meu Deus, a Tristana vai ter pá. Ai, meu Deus, corre pra cima, gente. Corre pra cima. Corre pra cima. Corre pra cima. Cadê o TP? Tá ali. Chegou. Nossa, Tristana. Ih, que é isso, Aziz? Não! Cara, o que é isso, cara? Mano, que jogo é esse? Que jogo é esse, viado? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que doidoiro é essa? Que porra é essa? Mano, só alguém puxar um pouquinho o midi, o caçante não tá dando TP na base, hein? Será que dá? Não dá, né? Não dá, e o Burdol tá pegando flank. Hum, Burdol no flanco. Burdol no flanco. Meu Deus do céu. Ai, o Burdol tem esse flank, né? Acharam o Burdol? Não. Beleza. Beleza. Burdol morreu. Mete o pé, mas Burdol. Burdol tá morto. Boa. Puxa midi, puxa midi. Não terminaram o barão, GG. Puxa midi, puxa midi. GG, 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 GG. Que isso, o Tristana não deu recall até agora? Ai, meu Deus do céu. Galera, acabou. Não, 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 não. Calma aí, calma, calma, calma. Não, acabou. Essa é a quarta vez que eles vão dar GG. Vai vir TP do Caçante, 4 e 5, não tem como. Ai, meu Deus. Meu Deus. Limpar o Wave. Nossa, aqui o Wave é Baron, tá? Tá vindo outra, tá vindo outra. Tá vindo outra o Wave. Boa, a Senna, a Senna bate na torre, pelo amor de Deus, Senna. Opa! Opa, bate na torre, enquanto o Caçante tá lá. Boa! Morreu vários, morreu vários. Baixa a torre, baixa a torre, baixa a torre. Tristana, que porra é essa? Ai, boa, boa, boa. Calma. É isso, guys. Como a gente disse do começo ao fim, em nenhum momento desse jogo a gente achou que a LGD ia ganhar, a LGD claramente ia vencer esse game. Vambora. Meu Deus do céu, cara. Simplesmente superiores. Superiores do início ao fim.